Altas Tutoriais trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal meus amigos neste vídeo eu quero mostrar para vocês compartilhar os seus arquivos através do PC e o seu Android muito sempre então fique por aí vamos nessa mas antes de começar o vídeo gostaria de saudar a todos os meus inscritos do canal e desejar boas entradas a todos vocês que me acompanham aqui no canal meus amigos Ok então como eu disse né vou mostrar para vocês compartilhar os seus ficheiros através do PC para o seu Android e do seu Android para o seu PC muito simples e rápido Ok então como de sempre vai se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e deixar aquele like para fortalecer o nosso canal então meus amigos aí vamos ouvir e nem vou mostrar para vocês como transferir o seu ficheiro né através do PC usando o o smartphone isso através do Bluetooth Ok então clicando aqui na aba de notificações vem aqui está não ligado Ok deixa eu desligar primeiro a com certeza no seu PC então vamos clicar aqui e vem aqui ok não e quando como tão direito e a gente vai abrir definições Ok vamos então parear primeiro né o Android e o PC nesse caso eu já tinha apareado eu já tinha conectado né então aqui está o produto ligado né E aí então vou desassociar né desemparalhar nesse caso aqui vou remover o meu Android né o infinix para remover para então fazer o processo novamente e com você aqui então nessa área a gente vai aqui né adicionar dispositivos produtos ou outros vamos clicar aqui aqui temos três opções mas a gente vai aqui lá em cima no em blu Ok então logo ele vai começar a procurar e não tem que ele já encontrou aqui o meu infinix Ok então eu vou parar Ok então vou clicar ele está ligando no meu smartphone neste momento está a pedir para então parear então vou aceitar no Android e eu venho também ligar aqui no meu PC Ok então aceitei no Android e liguei também aqui no PC ao mesmo tempo Ok e aí me dá uma notificação aqui de configurar um dispositivo que está aceite Ok então vou marcar em concluído Ok marcar em concluído o que que eu vou fazer qual então é o segundo passo nós em que ele já está aqui né ligado eu posso atender chamadas também mas não é isso que nós podemos elas que queremos fazer aqui no momento né então aqui o dispositivo está pronto mais uma notificação então para receber um ficheiro eu vou abrir uma coisa então para transferir né algo né do PC para o seu Android e do Android para o PC por exemplo eu vou enviar essa foto né é só um exemplo então vou mandar essa foto esta ou eu vou aqui enviar Bluetooth ok então notem que ele aparece aqui logo de carne ou infinix está desconectado mas ele é desconhecido mas não tem um problema vou marcar aqui vão em seguida e aí então então nesse momento no meu PC no Android vai me pedir para eu receber a desculpa falhei a cancelei no Android acabei cancelante mas vou repetir cancelei nem no Android então vou repetir o processo aqui aqui então eu só receber uma notificação no Android e aceitei e aí já está eu já recebi a foto então como é que eu faço então do Android para o PC vice-versa nesse caso né como é que eu posso fazer para transferir então para transferir é muito muito fácil então para transferir né vamos clicar aqui novamente e vamos aqui em blood né e vamos colocar em receber um ficheiro então nesse momento ele está espera é do do Android então eu vou enviar a foto o que eu vou abrir aqui meu smartphone né eu vou receber eu vou enviar a foto e eu vou ter que aceitar aqui no meu PC ok simples assim então vejam o processo que eu vou deixar de aparecer o próximo vídeo só e aí menina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.